Bom pessoal, vamos começar ali falando um pouquinho então como que eu configuro essas espessuras, depois a gente faz uma revisão de alguns elementos. Então eu tenho ali meu desenho diagramado, quando a gente vai imprimir, aqui do lado ele tem a configuração de penas. Então a gente já fez todas as camadas, cada uma com uma cor diferente, a lógica que a gente utilizou. É a lógica das cores aqui, no qual quanto mais para a esquerda aqui dessas cores iniciais, mais fraco, quanto mais próximo do branco, mais forte a espessura, mais grossa. E essas duas aqui a gente vai imprimir em cinza mesmo. E aí além dessas, então cor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí a cor vermelho 10 a gente pode deixar para imprimir em vermelho mesmo. E aí a gente vai agora configurar isso no arquivo. Eu mandei um arquivinho para vocês, que vocês utilizaram o comando Stylist Manager para achar a pasta onde colar ele. Mas aí vocês não aprenderam realmente como fazer isso. Mas aqui nesse botãozinho, bom, na aba aqui eu tenho alguns padrões de configuração que o CAD faz automático. No meu caso aqui eu imprimo algumas coisas para o professor Ravi também, então eu tenho o padrão de penas do Ravi. Se vocês forem trabalhar com outras pessoas, quando vocês mandam o arquivo do CAD, vocês querem que eles vão imprimir para você, vocês têm que mandar a configuração de pena também, para daí a pessoa não precisar tentar adivinhar como vocês fizeram isso. E aí eu vou clicar aqui e eu posso ou editar esse que eu estou trabalhando, ou eu poderia criar um novo. Então aqui na terceira abinha, a partir da vista, eu tenho cada uma dessas cores, todas as cores que o CAD utiliza. Então ele tem ali um padrão de 255 cores. E eu posso pegar essas cores e atribuir uma cor de impressão para cada uma delas. Um tipo de linha, então se eu quiser eu também posso pedir assim, tudo que sair azul vai sair tracejado, também é possível. E a espessura da linha aqui. Então tem um padrãozinho básico, isso aqui fica bem sutil, não dá muita diferença, que pode usar de uma maneira genérica. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vermelho 1 ali também fraquinho, os cinzas e o vermelho 10. Então do 7, que seria o mais forte, 0.18, magenta 0.13, azul 0.10, 0.99 e o resto 0.5. A gente pode ir lá e configurar isso então. A cor 7, 0.18, 0.18, 0.13, 0.10, 0.9. E essas aqui, eu estou selecionando várias mesmo, então todas elas eu posso atribuir uma única espessura aqui. E aí a cor, eu vou, a vermelha 10 vai ser impressa com a própria cor, as cinzas com a própria cor e a vermelha 1 em preto. Assim eu consigo configurar. Eu tenho a opção, por exemplo, de configurar para diferentes escalas, tá? Se eu quiser fazer certinho de acordo com a norma, por exemplo, eu vou pensar, bom, para cada escala, que espessura eu tenho que ter? A gente viu que em escalas muito pequenas ali, essa espessura não ficou legal, ficou sobreposta. Então se eu for imprimir coisas em escala muito grande, de repente para urbanismo, eu posso fazer uma impressão em preto e branco, né? Só a escala monocromática, ele vai sair tudo fininho. Ou eu posso colocar, criar uma nova configuração, tá gente? Alguns de vocês utilizaram outro padrão de penas, completamente distinto. Tipo o Vinícius, né? Então você vai ter que escolher, você tem que ter ainda uma lógica dessas camadas para ir lá e selecionar cada uma dessas cores, tá? Tem gente que gosta, depois de selecionar todas as cores que não está usando e atribuir a cor preta, ó. Qualquer cor que eu selecionar aqui, está atribuído a cor preta e não tem nenhuma configuração de espessura. Então ele vai fazer fininho. Para que não saia colorido de forma alguma. Outras pessoas gostam de deixar essas cores para fazer a chura colorida e tal. Aí vai dar vontade de vocês, tá? Uma vez que eu atribuí, ela vai estar configurada dessa forma. Ele vai começar a aplicar essa configuração. Então meu texto, a minha camada está em vermelho. Por isso que está saindo vermelho aqui. Está saindo texto ali em vermelho. Porque eu pedi cotas e textos, eu fiz uma camada que a configuração dela está em vermelho 10, né? Então, por exemplo, se eu for ali no meu texto, dá uma olhada nessa camada ali, ó. Texto vermelho. Opa! Então está em uma camada errada. Ah, está na camada cotas, ó. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que conferir antes de imprimir, tá? Mudar ele para a camada correta dele. Quando for pedir a impressão, ele não deve mais sair com a cor vermelha. Ok? Então está lá, preto e branco. E assim vocês podem configurar, então, qualquer espessura de pena que vocês julguem necessário, tá? Para esse projeto e para outros projetos no futuro. Amanhã vocês vão fazer, por exemplo, mapa de uso de uma região urbana. Aí tem que imprimir em diferentes cores. Pode fazer aqui, tá? Se eu escolher algumas cores para aplicar, para deixar ele colorido. E aí aplica a churra sólida e ele vai imprimir colorido. Se não, eu posso utilizar essa configuração aqui.